E aí, gente, ó, animação, ano novo, ano novo, vida nova, coração novo, cheio de alegria, isso é bom demais. Vinha da pipoca a joelho, em janeiro, no dia primeiro, desce o dono do guerreiro, coqueiro. Danalunda mais, banda coqueiro. Danalunda mais, banda coqueiro. Danalunda mais, banda coqueiro. Coqueiro. Seu sonho é santo sim que eu sei. Da xixi aqui da pipoca poeira. Casa de batulho e toque na mesa. Linda santaria, santa pureza. Vinha da pipoca a joelho, em janeiro, em janeiro, no dia segundo, desce o dono do guerreiro, coqueiro. Vinha da pipoca a joelho, em janeiro, coqueiro. Da xixi aqui da pipoca a joelho, em janeiro, coqueiro. Da xixi aqui da pipoca a joelho, em janeiro, em janeiro, coqueiro. Bom dia, bom dia, bom dia